Que a paz do nosso bom Deus e de seu Filho Cristo Jesus esteja sobre você neste dia. Você se considera uma pessoa paciente ou uma pessoa irritável? Em Provérbios, capítulo 15, o versículo 18, lemos assim Que a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Quando nós decidimos ser pessoas pacientes, nós escolhemos responder de maneira positiva frente a uma situação negativa. Quando nós decidimos ser uma pessoa paciente, que quer buscar a paz, nós somos tardios em irar-se. Nós preferimos ter um pavio longo a irritar-se facilmente. A paciência traz calma interior em meio à tempestade exterior. Ninguém gosta de uma pessoa impaciente por perto, não é verdade? A raiva quase nunca torna as coisas melhores. Mas a paciência paralisa o andamento do problema. A paciência, mais do que morder a língua, mais do que bater na boca, é respirar. Se alguém lhe ofende, você rapidamente revida ou você se controla? Você reage com raiva quando lhe tratam injustamente? Se a resposta for sim, então você está espalhando veneno ao invés de remédio. Convido você a decidir demonstrar paciência hoje. E de modo algum, diga algo negativo para as pessoas com quem você convive. Tome isso como um desafio. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, também está escrito Tomem cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Que neste dia o Espírito Santo lhe ajude a ser uma pessoa paciente e retribuir o mal com o bem. Fique na paz. Fique na paz. Obrigado.